Meus amigos, ó, gostei de mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó, quer ver? Ó, meus amigos, eu tava andando com esse carro aqui, o familiar meu, e dali um pouco deu um estouro. Aí o que aconteceu, ó, tá vendo essa mangueira ali, ó, ó, isso aqui, ó, você soltou, ó, eu liguei aqui pra vocês, esse não é pra mostrar. Ó, ali, ó, tá vendo esse cano aberto? E essa mangueira aqui em cima, ó, estourou o cano da água, ó, aí, ó, tá vendo, ó? Tem coisa, meu amigo, que a gente arruma, mas tem coisa que é só o mecânico. Então isso aí não deu pra arrumar, não vou poder arrumar, tá vendo? Onde é que é, ó, ninguém com o fio mar tão longe que ela é pra baixo. Aí, ó, escapou lá embaixo essa mangueira, ó, estourou, manga da água. Olha só. Então isso aconteceu ontem, e agora o cara vai vir buscar aí pra dar uma ajeitada. Então é isso aí, né, meu amigo, isso aí é coisa que acontece. Ninguém quer que aconteça, mas acontece. E até depois.